Vou lá pra minha Trindade, Cláudio Silveiro fica pegando no meu pé, vou lá na minha Trindade que tá mais parecendo com a Lua por conta das crateras. Os moradores da divisa dos setores Residencial Araguaia e o setor Barcelos, lá em Trindade, estão reclamando da buraqueira nas ruas. Já não dá mais pra escolher, né, ali se passa ou não no buraco, você tem que escolher em qual buraco você passa. O asfalto tá tão ruim que tem gente precisando fazer das calçadas ruas improvisadas. Reportagem de Oluares Ferreira, na Tela do Balanço. Estamos na Rua 2, bem na divisa do Residencial Araguaia, com o setor Barcelos em Trindade. A rua é bem movimentada, porém a situação é bem complicada. A gente vê buracos por todos os lados e também poeira. Apesar da via ser asfaltada, a gente vê a poeira levantando aí. Essa região fica bem pertinho de uma fábrica de refrigerantes e lá atrás, perto da passarela, está a GO 060. É a rodovia que liga Goiânia à Trindade. A situação é tão complicada que o João vai mostrar pra gente. Olha aí, ó, tem buracos pra todos os lados. Tá vindo, inclusive, um motociclista lá. É preciso, de vez em quando, em alguns trechos, fazer um verdadeiro zig-zag. Como tem muitas empresas aqui, tem muitos caminhões que passam também aqui pela região. Todo mundo sofre, né, quem está passando aqui pela rua e também os comerciantes. Aqui funciona um restaurante. Nós chegamos aqui exatamente no momento da limpeza. A proprietária do restaurante está aqui. A gente até viu vocês jogando água, raspando. Tem que fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes. E faz isso agora e na hora do almoço, o pessoal chega pra almoçar, as mesas já estão totalmente cheias de poeira. A gente tem que ficar limpando. Uma pessoa senta, a gente tem que limpar. E quando a pessoa suja as roupas, porque as mesas ficam insuportáveis, de tanta poeira. Esse trabalho de limpeza é feito várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. E quando chega aqui de manhã, parece que nunca foi limpo. Vamos mostrar aquele trecho lá que não foi limpo ainda? Dá licença. Vamos entrar aqui no restaurante, aqui. Olha aqui, ó. Me empresta um rodo, por gentileza. Vou só mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo, vai contando pra mim, isso que tudo é terra da rua. Tudo terra da rua. Isso porque ela já jogou água, já saiu um pouco. Ali pra frente ainda não jogou, tá pior. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui é a poeira que vai entrando aqui no restaurante. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo já é terra. Tudo poeira, né, de hoje cedo já. Ontem já tinha lavado isso aqui. Tinha lavado tudo e agora tá desse jeito. E aí, na hora do almoço, o pessoal chega, as mesas já tá todas sujas de novo. Olha aqui, inclusive as mesas aqui, você tem que lavar todos os dias. Aí, ó. Já lavou ontem. Olha aí, como ficou. Olha aí, ó. Poeira, poeira e poeira. E buraco, né, na rua. Então, sai um cliente, você tem que já limpar a mesa para que o outro possa entrar. Isso mesmo. Vamos seguindo aqui, então, pela rua 2, que fica bem na divisa do Barcelos com o residencial Araguaia. E olha aí, ó. De fora a fora, a gente percebe que tem o asfalto, mas é todo cheio de ondulações, cheio de buracos. E lá na frente, onde a dona do restaurante falou pra gente, né, que a situação está ainda pior. Vamos até lá pra gente ver a situação. É uma via que passa muito caminhão, muitos veículos aqui. Olha aí, ó. Nas laterais, a gente já percebe, né, lama, sinais de que o lugar realmente é complicado, né. Lá na frente, né, pode parar aqui atrás desse carro branco, por gentileza. A gente já vai ver a situação dessa esquina, que está cheia de buracos. Bom, vamos descer aqui nesse trecho pra gente ver realmente a situação que está a pavimentação aqui. Vamos descer aqui. O João vai mostrar pra gente, olha aí, ó. Nem parece que é asfalto. Olhando assim dá a impressão que é uma estrada de terra, mas não, tem asfalto. Lá na frente, né, olha lá, os carros vindo lá, tem poeira. E olha aqui, nesse outro lado, João, mostra pra gente. Os motoristas precisam desviar. Vamos aproximar aqui. Olha o tamanho dos buracos, né, como deve ter chovido essa semana aqui. Olha aí, ó, muita lama. Os veículos acabam passando aqui por essa área de lama. E olha aqui, ó. Olha lá, o motorista vai ter até que fazer, né. Aqui já virou, né, essa lateral aqui já virou uma espécie de um desvio. Onde os motoristas acabam passando por aqui pra evitar passar no meio dessa buraqueira toda aqui. Vamos aproximar aqui, João, pra gente ver de perto a situação. Olha aí, ó, muita água parada, lama também. Aqui onde era o asfalto, parece que já... Olha aqui, ó. Os buracos, o buraco é tão fundo que o que a gente vê aqui, o asfalto, já foi destruído. Nesse cruzamento todo. Aqui, ó, um carro passando na lateral aqui. Vamos só descobrir. Amigo, por gentileza. Fui, gente... Tudo bem? Tudo bem? Tá, tem que passar pelo desvio aqui. O desvio, quase em cima do Porsche aí. Aqui não dá pra encarar. Tá impossível. E é isso aí, tem a tempo. Tá aqui na lateral. Tem que passar na lateral, tem que improvisar. A Eliane, ela mora em outro bairro aqui de Trindade, mas veio aqui nessa loja de tintas para buscar material. Aí você estava me falando que você não gosta muito de vir aqui, não. Não gosto não, quase os buracos. Toda vez é isso aqui, ó. É uma bagunça isso aqui. Deus me livre, é muito tempo isso aqui, ó. E é sempre vendo os carros assim? Sempre, sempre, sempre. Entrando na lama? Na lama, desse jeito. Eu morro de medo. Eu já sou medrosa. Ainda falo que tem que vir aqui, eu não venho, não. Aí como é que você faz para eu tentar fugir desse lamaçal? Eu vou dando, vou cortando, né? Vou entrar em outra rua, aí eu vejo que não dá, eu vou virando até dar certo. Vai buscando vias alternativas. Aham, desse modelo. O Emivaldo, que trabalha bem em frente aqui, estava contando para a gente, muitos motoristas vão passar e acabam ficando presos aí. Fica preso. Aconteceu aqui do caminhão da Coca-Cola, ficar preso aqui e vinha outro para tirar a carga porque ele não dava conta de sair mais, tanto buraco. O caminhão fica preso ali. Fica preso aí. Agora, a gente vê um poste, lá no poste da rede elétrica, tem várias marcas lá de quebrado. Aquilo é carro que bate ali? É carro que bate, então dizia, dos buracos. Acaba batendo lá. Tem até uma peça de carro lá, né? Isso. Fizeram até uma estrada por lá de lá para poder passar esses dias mesmo. Tinha dois aí, engarrafadas aí, que nem podia voltar, nem podia ir, com tanto carro. Tem vezes que vira um PT aqui, ó. Aí a gente tuxera isso aqui, mas tem mais de mês. Colocaram as pedras, mas nada. Tem mais de mês que colocaram as pedras aqui, e aí disse que, esperando... Parar de chover, passar de cinco dias sem chover, e não aparecia ninguém, e do mesmo jeito aqui. Como é que é passar num lugar desse aqui? É uma vergonha para a prefeitura de Trindade. Principalmente quando está chovendo, as carreiras quase batem naquele poste ali, ó. E ali, para passar, tem que ser na beiradinha do poste. Isso mesmo. Você vai filmar eu passando, você vai ver. A gente vai acompanhar você passando por aqui, tá? Boa viagem para você. Olha, o Walter vai passar ali para mostrar para a gente, né, que os motoristas acabam tendo que enfrentar aqui ou a lama ou a proximidade na lateral. Vai por onde? Para onde é calçada. Pela calçada, né? Então, boa viagem para você, viu? Olha aí, o Walter vai passar, ele trabalha, presta serviço aqui na região, vai passar bem rente ali a cerca de arame do reservatório de água e o poste. O caminhãozinho que está vindo de lá, esse não passa lá na lateral, vai ter que entrar por aqui, ó. Olha aí, parece que decidiu dar a volta por trás, né? Olha lá, é o carro da iluminação, vai ter que dar a volta por lá, porque a informação dos moradores e pessoas que estão aqui, olha lá, olhando para frente a situação também está complicada. Muitos buracos onde ficam caminhões estacionados aqui, a situação é a mesma. E aqui, ó, está vindo uma carreta agora, carregada com cerveja. E vamos ver como é que vai ser essa passagem aqui nesse trecho. Olha aí, ó, são muitos caminhões que ficam aqui perto de indústria, né? Empresa de refrigerante, de bebidas aqui nessa região, tem muitas residências também. E olha aí, ó, o caminhão já passa dentro dos buracos, a gente já percebe que o caminhão balança todo. Passando por aqui. Vai encarar? Ah, vai entrar aqui, ó, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui na lateral. Olha lá, ó, e tem caminhão lá na frente também, passando. Aí no meio da lama. De qualquer forma, ele teve que pegar um pedaço aqui da lama para ir até a fábrica de refrigerantes que fica aqui do lado. Lá na frente tem um caminhão indo, outro voltando. Olha aí, ó. Realmente é complicado. Agora vai a caminhonete. O movimento é intenso e ficam todos os motoristas procurando um local onde tem uma facilidade maior para passar, o que é difícil, né? Os carros mais altos até que passam. Agora os baixos, só mesmo aqui na lateral da cerca. Vamos seguir aqui por essa outra rua, a rua Antônio Alves. Lá na frente, olha lá, João, já tem um carro passando lá em meio à dificuldade, né? Olha aí, ó. Os buracos e a lama tomam conta de tudo aqui, ó. Olha lá o motorista. Vamos tentar deixar ele passar aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a rua Antônio Alves, aqui no Residencial Araguaia. Vamos até descer aqui, João, para a gente mostrar de perto esse problema aqui nesse trecho aqui. Olha o motorista que a gente viu fazendo a verdadeira manobra para tentar sair daqui. Como é que é passar num lugar desse, amigo? É difícil, complicado. Eu vi que você estava fazendo zigue-zague ali. Não tem condição, não. É complicado. Buraco está grande. Imenso. E nesse trecho aqui, para todo lado... Está cheio de buraco. Tudo desburacado. Tem que arriscar passando aqui. É arriscar. Gás com suspensão, pneu. Isso aqui eu estou vendo aqui que já tem um probleminha aqui. Complicado. Isso tudo aqui já soltando é buraco. Buraco. Pneu estourando, tudo isso aí. Prejuízo grande. Prejuízo grande. Bom, o Celso, que mora aqui na região, estava dizendo para a gente que boa parte dessa água acumulada aqui desce pelas ruas porque eu não estou vendo. Não tem galerias aqui, né? Não, não tem não. Aqui é um descaso, né? Aqui não tem boca de lobo, não tem galeria pluvial. A água da chuva fica parada aí. Muito parada, muito tempo. Isso aqui não passa, não. Quando chove mesmo, aí o carro dá a volta lá. Os rupos que vêm não passam. Tem que deixar nós na esquina quando pega, né? Ou então rodear por lá para vir para cá. Se não fizer galerias pluviais, boca de lobo aqui, não adianta nada tentar reformar isso aqui, né? Não, não adianta não. Isso aqui, eu estou com 28 anos que moro aqui, sempre é assim. Maria, é o seguinte. Então, na verdade, como tem muito buraco aqui, está tomada por buraco, vocês tiveram que interromper a passagem pela calçada. É, porque está fazendo a nossa calçada de rua. Pois é, a reclamação da Maria e dos demais moradores aqui, tanto aqui do lado do Residência Araguaia, o setor Barcelos, toda a região aqui, por onde a gente anda, a gente encontra cenas como essa aqui, ó. Muitos buracos, algumas ruas praticamente intransitáveis, e alguns trechos, o asfalto já até desapareceu, e só recapiar aqui não resolve mais o problema. Até porque não tem galerias pluviais, não tem boca de lobo, não tem para onde a água da chuva escoar, e o que eles querem é construção de galerias pluviais e a recuperação, refazer o asfalto aqui nessa região, porque do jeito que está aqui, não está dando para enfrentar a situação, né Maria? Não, não dá não. De jeito nenhum. Receber uma visita em casa, então? Não tem jeito. Não pode convidar ninguém. Quando a pessoa fala assim, eu vou almoçar lá na sua casa, não, eu prefiro ir na sua. Lá em casa não tem como chegar. Porque mora na rua do buraco. Mora na rua do buraco. Aqui é a rua do buraco. Não é residencial araguaia, é residencial buraco.